Música Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos Vigorito do Guia do Hambúrguer e hoje eu vim trazer uma receita de hambúrguer que eu me inspirei num café da manhã e olha só, eu fui recentemente tomar o brunch ali no Bar dos Arcos pra quem não conhece, o Bar dos Arcos fica ali no Teatro Municipal, no centro de São Paulo e lá, uma das pedidas são as torradas com rosbife e detalhe, nessa torrada vem sour cream vocês sabem o que é sour cream? sour cream é um creme azedo e é muito comum na cozinha mexicana mas dessa vez, a receita não tem nada a ver com o México e sim, com essas torradas que eu comi e adorei ali no Teatro Municipal e eu vou transformar elas em hambúrguer vamos lá? mas antes, não esquece, dá like no vídeo, se inscreve no canal lógico, segue a gente também no Instagram mas não esquece, se inscreve no canal e like nesse vídeo vamos pra receita pro sour cream é super fácil o que a gente precisa? aqui eu tenho 250 ml de creme de leite fresco creme de leite fresco é aquele que fica na geladeira, tá? o sour cream original não é feito dessa forma porém, essa é a receita mais prática e dá o melhor resultado na minha opinião e eu adoro sour cream vou usar o creme de leite fresco vou usar o suco de pouco mais de metade de um limão e sal pra poder equilibrar aqui a gente tá usando creme de leite fresco não serve o de caixinha, vai dar outra textura não é isso que eu quero eu quero o fresco mesmo que fica na geladeira e a gente vai começar a bater aqui eu coloquei dentro de um vidro que vai dar mais ou menos o volume você vai ver como ele vai dobrar de volume porque a gente vai colocar ar aqui dentro desse creme de leite batido a gente vai espremer o suco de um pouco mais de meio limão então dá mais ou menos aqui 30 ml de suco de limão pode ser o limão tai chi, esse limão que eu tô usando verdinho pode usar o limão siciliano aí vai do seu gosto, tá? o tradicional é com esse limão que eu tô fazendo já é suficiente e aí agora a gente vai começar a bater eu vou bater aqui numa velocidade ele vai começar a levantar e aí a gente começa a colocar o limão e uma colher de café de sal ele tá quase no ponto eu vou colocar aqui a minha colher de café de sal terminar de bater e agora olha como ele tá bem mais firme e aqui a gente chegou no ponto ele tá bem firme ó, se você virar não cai nada e ele ao mesmo tempo tá cremoso pra gente colocar no hambúrguer olha só a consistência como que fica ele tá bem durinho então ó, vamos provar ele tem que tá bem azedinho e também um pouquinho salgado pra poder fazer as combinações e fazer o papel dele na receita o ácido sempre tem que tá evidente, tá? e a primeira coisa que a gente vai fazer agora é moldar o hambúrguer eu vou fazer um disco de carne de 180 gramas porque eu quero um hambúrguer daqueles mais altos então aqui ó, carne fresquinha que eu moí só uso as carnes da Bife Boutique eles me mandaram em pedaço dessa vez e eu mesmo moí vamos pesar aqui na balancinha vamos ver se eu acertei de cara 188 tá ótimo eu não vou bater esse burger vou fazer diferente hoje quero um resultado diferente então vamos lá, aro e agora ó deixar ele bonitinho aqui modelado e olha só perfeitinho deixa ele um pouquinho gelado e a gente já vai pra chapa sour cream tá pronto o burger tá modelado vamos pros ingredientes desse burger então o que a gente vai usar? eu vou usar um queijo tulia você pode usar um queijo parmesão o queijo tulia é um queijo da fazenda Atalaya artesanal ele é semelhante lembra o parmesão então é um queijo bem curado e duro eu vou usar ele mas você pode usar um parmesão caso você não tenha limão siciliano pra gente fazer as raspas aqui a gente tem hortelã bem batidinha o sour cream que a gente acabou de fazer sal em flocos, maldon ou se você quiser usar flor de sal aqui a gente vai usar também uma salsa tartufada então aqui são trufas bem picadinhas e azeite e o ingrediente principal aqui é o roast beef caseiro o que que é o roast beef caseiro? nada mais é do que um lagarto ou um filé mignon selado e temperado eu comprei pronto um dia eu ensino vocês também a fazerem aqui não serve o industrializado não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? esse aqui é carne mesmo fatiado bem fininho e mal passado o roast beef é assim se você não gosta dá uma passadinha a mais você consegue comprar nos mercados e até em padaria que faz esse roast beef muitos artesanais tá bom? então vamos lá pra chapa burger de 180 gramas manteiguinha clarificada já vamos dar aquela gatilhada de sal quem quiser tenha venda no nosso site e chapa quente dá uma esmagadinha aqui de leve pouquinho mais de manteiga mais uma gatilhada que esse burger é alto queijo a gente vai fazer diferente como é parmesão não adianta querer fatiar ele é ruim de derreter então a gente vai ralar aqui nesse ralador que se chama microplane hoje é muito mais fácil de você achar no Brasil e não precisa ser o microplane original você consegue comprar de outras marcas e bem mais barato assim bem fininho e eu não vou derreter eu vou deixar ele no calor da carne que eu quero parmesão do jeito que ele vier ali com o próprio calor da carne poderia até maçaricar ou tampar mas eu vou fazer desse jeito hoje e olha só vamos fazer pãozinho da casa vitoriana né? esse é o pãozinho corte em X pão bem gostoso e outra coisa mantegueira quer comprar? disponível no site essa daqui é a compacta a gente vai dourar o pão site do guiadohamburger.com vai lá na loja que tem a mantegueira disponível já vamos tirar esse burger daqui e deixar ele descansando tchau tchau Chegou aquela melhor hora do dia, burger tampadinho e essa receita eu vou ter o prazer mais uma vez de morder na frente de vocês e nem oferecer o poço, né? Vamos lá então, burguinho pronto. A trufa aqui fez toda a diferença, a gente sente o sabor do trufado, uma hora vem o azedinho do sour cream, o sabor do roast beef, o queijo parmesão e lógico, os outros ingredientes compõem ali o restante. Se você quer aprender mais receitas, mais hambúrguer, mais porção, não esquece, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, comenta o que você achou que é muito importante pra gente saber também se a gente tá no caminho certo e lógico, segue a gente no Instagram, que lá a gente também faz muitas receitas e dá dica de hamburguerias pra vocês. Por hoje é isso aí, vou comer mais hambúrguer, até a próxima semana, valeu! Tchau, tchau!